Bom, bom dia a todos. Eu sou Alexandre Melo, coordenador do Ministério Profissional em Física, com ênfase em Instrumentação Científica do CBPF. E eu gostaria de parabenizar o Pedro, que é aluno do Ministério Profissional, que hoje vai defender a sua dissertação, e o coordenador da pós-graduação do CBPF, João Paulo Cínica, que tornou isso possível, e aos membros da banca. Então, dessa forma, eu passo a palavra para o presidente da banca, que é o orientador principal do Pedro. Por favor, o professor Luiz Oliveira, da UFJ. Bom, bom dia a todos. Então, vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado do aluno Pedro Henrique Andrade de Oliveira. Eu gostaria de agradecer, então, a presença da banca, aqui virtualmente reunida, o professor Fabrício Borg, do IF da UFRJ, o professor Alexandre Melo, do CBPF, e o professor João Paulo Cínica, do CBPF também, que é o co-orientador do Pedro. Pedro, você vai ter, então, 50 minutos para fazer a exposição. Posteriormente, a gente vai passar para a fase de arguição, e aí a banca se reúne para depois retornar e dar a nota da sua arguição, se você for aprovado ou não, e depois, então, encerrar a sessão. Ok? Então, você pode compartilhar a sua tela e começar a sua apresentação. Todo mundo vem aí? Sim. Eu vou pedir, então, para todos desligarem o microfone e a webcam para poder melhorar a banda e a gente não ter nenhum problema durante a apresentação. pode começar, Pedro. Ok, então. Bom dia, meu nome é Pedro de Oliveira, e hoje eu vim fazer a apresentação da defesa da minha tese de mestrado. Hoje o título é... Ih, caramba! Bom, hoje o título... Só um instantinho, gente, está aparecendo aqui na... Como é que eu saio daqui? Está atrapalhando a minha tela. Ah, aqui, né? Vai também. Aqui. Bom, então, vou retomar. Bom, bom dia, meu nome é Pedro de Oliveira, e eu vim hoje fazer a apresentação da minha defesa da tese de mestrado, cujo título é Desenvolvimento de Magnetômetro de Indução AC em Frequências de Áudio e de Rádio. Bom, esse aqui... Esse aqui são os tópicos, né? Que foram desenvolvidos... Que foram divididas a apresentação. Em objetivos e motivação, eu apresento o objetivo geral e o específico, e a motivação que eu tive para estar realizando esse trabalho. Eu falo sobre uma das aplicações, que é a hipertermia magnética. Eu faço uma breve revisão sobre alguns conceitos utilizados no desenvolvimento desse trabalho. Aqui eu falo... Aqui são os sistemas que compõem o Magnetômetro de Indução AC. Eu falo sobre a etapa de validação de testes do Magnetômetro de Indução. E, por fim, eu termino com as conclusões e as perspectivas futuras de trabalho. Então, qual é o objetivo geral desse trabalho? É desenvolver uma prova de conceito de um magnetômetro de indução AC, que trace as curvas de magnetização em função das frequências de campo aplicado, sobre amostras magnéticas, para as mais diversas aplicações. Já o objetivo específico é medir as áreas de esterese das curvas de magnetização, medir o Specific Absorption Rate, que é o SAR, e o Intrinsic Loss Power, que é o ILP, pela técnica de magnetometria AC, que tem aplicações biométricas. E como uma delas eu posso citar a hipertermia magnética. A motivação para estar realizando esse trabalho é que essa técnica de magnetometria AC ainda não é utilizada pelos grupos de pesquisas da UFRJ, tanto na UFRJ quanto no CBPF, de nanobiomagnetismo. Bom, então, antes de falar de uma das aplicações, que é a hipertermia magnética, eu gostaria de introduzir primeiro o que é a hipertermia. A hipertermia é uma terapia clínica que consiste em expor o tecido tumoral a temperaturas que variam entre 42 a 45 graus Celsius, e tem por objetivo causar danos ou até mesmo a morte celular de alguns tipos de tumores. O principal alvo dessa terapia são os tumores sólidos. E também tem por objetivo preservar as células saudáveis do tecido. Isso só é possível graças à propriedade que os tumores exibem de ter baixa dissipação de calor, tornando-nos mais sensíveis à elevação de temperatura. E isso é devido a alguns mecanismos de vasorregulação sanguínea. Então, para estar utilizando, aplicando essa terapia, é preciso ter um controle muito preciso e robusto da temperatura. Porque para temperaturas acima de 45 graus, as células começam a sentir os efeitos citotóxicos da elevação de temperatura. Esses efeitos citotóxicos são conhecidos como adoção térmica. Bom, então a hipertermia magnética, ela é a terapia que consiste em utilizar o calor gerado pelos nanomateriais, como as nanopartículas de magnetismo aqui, que utilizamos nesse trabalho para aquecer esse tumor, as células tumorais, e causar a sua morte. Com isso, preservando as células saudáveis. No entanto, a intensidade do campo magnético a que esses nanomateriais foram expostos, assim como a sua frequência de campo, quanto maior for a sua intensidade, sua intensidade, maior é o calor gerado. E um calor excessivo, como nós vimos, podem causar alguns efeitos colaterais. Então, o Atkinson, em seu trabalho, ele estabeleceu que o produto da intensidade do campo versus a sua frequência, ele tem que ser de um valor menor do que esse aqui. Bom, então já entrando na revisão dos conceitos, começando por magnetismo na matéria, eu começo a questionar aqui, começo a definir, apresentar, quando um material se torna magnético. O material se torna magnético quando ele possui o somatório dos momentos de dipolos magnéticos atômicos que constituem esse material diferente de zero, de um valor diferente de zero, ou seja, não nulo, dando origem a uma magnetização, como é o caso dos materiais ferromagnéticos, que inicialmente possuem magnetização nula. E ao aplicar-se um campo magnético de uma intensidade tal, que provoque a sua saturação, isso quer dizer o seguinte, ele chega à saturação quando os momentos de dipolos magnéticos atômicos desse material ficam todos alinhados, produzindo uma magnetização de saturação. E ao retirar-se esse campo, que produziu a magnetização, esse material ferromagnético tem a propriedade de reter parte dessa magnetização de saturação. E a essa característica damos o nome de remanência. Para estar desmagnetizando esse material ferromagnético, é preciso aplicar um campo coercivo, ou seja, é um campo aplicado na direção contrária ao da magnetização desse material. E a essa característica de desmagnetização com a aplicação de um campo coercivo é dado o nome de coercividade. Um outro fenômeno, uma outra característica que envolve os materiais, principalmente os materiais ferromagnéticos, é o superparamagnetismo. E tem muito a ver com relação ao tamanho das nanopartículas. Então, com a tendência de redução do raio das nanopartículas, a partícula ferromagnética tende a ganhar um monodomínio, ou seja, apenas um domínio magnético. E a partir de um raio crítico, ela entra no regime superparamagnético. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partícula vai se desmagnetizar espontaneamente, ou seja, sem que um campo coercivo seja aplicado a uma temperatura ambiente. Então, para explicar melhor esse fenômeno, nós adotamos o modelo da partícula de Stoner-Volpart, que é um esferóide prolato com um eixo de anisotropia, em cujo grupo de momentos de dipolo magnéticos podem ser agrupados em um macrospin, podem ser substituídos por um macrospin ou superspin, que é o momento magnético gigante, que para este modelo nós podemos substituir como se fosse o somatório de momentos de dipolo magnético dessa partícula. E ao aplicar-se um campo magnético a esta partícula, o seu macrospin se alinha ao campo magnético. E ao retirar esse campo, o macrospin se alinha ao eixo de anisotropia, adquirindo dois sentidos, o de teto igual a zero ou o de teto igual a 180. Porém, se a intensidade das energias de flutuações térmicas presentes no ambiente em que a nanopartícula se encontra superar a intensidade da energia das forças de anisotropia, acontece o fenômeno da reversão, ou seja, a inversão de sentido do macrospin. E projetando esse cenário para um material que contenha diversas dessas partículas, acontece o giro aleatório dos macrospins, causando então uma magnetização nula, ou seja, o material se desmagnetiza sem que um campo coercivo seja aplicado e a temperatura ambiente. Agora, já falando sobre os mecanismos de conversão de energia magnética em calor para os óxidos, como é o caso das nossas nanopartículas magnetitas que nós estudamos nesse trabalho, são três os mecanismos, ou por movimentação das paredes de domínio e pelas relaxações de Neel e de Brown. A movimentação das paredes de domínio é devida ao alinhamento dos momentos de dipolos magnéticos ao campo magnético, modificando então a estrutura das paredes. Já a relaxação de Neel é devida à rotação, ou seja, ao giro dos momentos de dipolos magnéticos dessas nanopartículas. E a relaxação de Brown é devido ao giro da partícula em si, que ao atretar com o líquido onde ela está imersa e com as outras nanopartículas, produz o calor. Calor esse que pode ser quantificado através de dois parâmetros, o SAR e o ILP. O SAR pode ser medido por dois métodos, o método calorimétrico por calorimetria termomagnética e pelo método magnetométrico, por magnetometria AC. Sendo que este último vem se mostrando um método mais promissor e até de menor custo quando comparado com o método calorimétrico. Uma vez que para este método é preciso medir a temperatura do líquido onde esse nanomaterial está imerso, o que torna-se um processo mais complicado, mais complexo, na verdade, e até de maior custo do que simplesmente medir a área de estereose da curva de magnetização e da frequência desse campo. Bom, já o ILP é o parâmetro de medição de calor que mede o calor produzido por esse nanomaterial sem levar em contribuição as intensidades desse campo e a frequência desse campo. E essa técnica de medição é muito útil, quer dizer, essa ferramenta de medição é muito útil quando queremos comparar amostras que foram expostas a intensidades e frequências de campos diferentes. Falando em intensidades de campo e frequências de campo, nós temos que as curvas de magnetização vão variar em função dessa frequência. E isso pode ser observado através da análise da equação da amplitude do campo magnético, onde a frequência é inversamente proporcional a essa amplitude. O que demonstra e se subentende também que o quão difícil é desenvolver um magnetômetro que gere uma intensidade alta de campo magnético para as frequências mais altas, como é o caso do arranjo de frequências de rádio, do magnetômetro, que gera campo magnético na frequência de rádio. E nada mais é do que um circuito RLC que vai operar em ressonância. Então, fazendo uma breve revisão, o circuito RLC é um circuito que contém um resistor cuja resistência é o fator de proporcionalidade entre a tensão e a corrente desse circuito, uma indutância L que é o fator de proporcionalidade entre o fluxo magnético gerado por essa bobina quando é atravessada por uma corrente I e bobina essa também que, ao ser colocada em um circuito magnético com uma outra bobina, dá origem a um transformador, um equipamento transformador que faz parte do arranjo de frequências de rádio. Já o C do circuito RLC é a capacitância, que é o fator de proporcionalidade entre as cargas acumuladas nesse capacitor e a tensão entre seus terminais. E a ressonância é o fenômeno no qual temos que a impedância desse circuito RLC torna-se puramente resistível, onde, por exemplo, a impedância de um circuito conectado em série, RLC, tem a sua reatância anulada, onde as suas reatâncias para mim travou aqui. É, para mim travou também. Derrompe o tempo, então. Então, a capacitância, ela é o fator de proporcionalidade entre a carga e a tensão e a ressonância é o regime no qual a impedância do circuito RLC torna-se puramente resistível. Ou seja, ela possui a sua reatância, tanto indutiva quanto capacitiva, quer dizer, o somatório dessas reatâncias de valores nulos para uma determinada frequência de ressonância que pode ser dada por esta equação. Bom, agora nós entramos nos métodos experimentais do magnetômetro de indução AC, onde esses arranjos se dividem em arranjos de frequências de áudio e de frequências de rádio. Ou seja, esses arranjos vão gerar campos magnéticos nas frequências de áudio para esses quatro valores e nas frequências de rádio nesses dois valores. Bom, os arranjos experimentais, o magnetômetro de indução AC, na verdade, é composto por dois sistemas diferentes, o sistema de geração de campo magnético e o sistema de captação de sinais. Onde o sistema de geração de campo magnético tem como principais componentes, equipamentos, as fontes de alimentação que diferem em ambos os arranjos e uma bobina principal que vai gerar o campo magnético e ela é feita de fios de litros, que mais tarde vão estar explicando o que é. Já o sistema de captação de sinais, ele é composto principalmente pelos gradiômetros de campo e de magnetização, onde o gradiômetro de campo é uma bobina simples, uma bobina de campo simples de uma espira e um osciloscópio, onde as tensões induzidas nesses gradiômetros vão ser registradas. Então, vamos começar a descrever os componentes e os equipamentos do sistema de geração de campo magnético e começamos pelas fontes de alimentação. Bom, os arranjos de frequências de áudio e de rádio têm diferentes fontes de alimentação. O arranjo das frequências de rádio possui o gerador de função e o amplificador de potência. O gerador de função vai gerar uma tensão senoidal para essa configuração aqui, aonde liga-se na entrada do amplificador de potência, amplifica-se essa tensão senoidal e ela acaba saindo do amplificador com essas características, aonde vai ser ligada no transformador, o arranjo de frequências de rádio. Já para o arranjo das frequências de áudio, temos uma fonte de corrente senoidal que vai ser ligada a uma bobina principal, alimentando-a com essas características aqui, para essas configurações. A bobina principal é essa, que é feita de fio de Litz. E o que é o fio de Litz? O fio de Litz é, na verdade, composto por muitos fios de diâmetros bem reduzidos, geralmente de cobre, como é o caso dos nossos arranjos que utilizaram fios de cobre, de diâmetros bem reduzidos, que são trançados e tem o seu uso ideal para as frequências mais altas, como as frequências de rádio, que nós vamos utilizar. E porque ele é composto de vários fios de diâmetros bem reduzidos para atenuar, mitigar o efeito pericular e a tendência da corrente elétrica circular pelas partes mais periféricas do fio, do fio de cobre, na verdade, ou de outro material. E ele pode ser bem explicado, bem observado, esse fenômeno, na análise desse gráfico, onde temos que a profundidade de penetração dessa corrente elétrica, ela vai diminuindo no fio com o aumento da frequência. E nós utilizamos, e nós trançamos esses fios de diâmetros bem reduzidos, de modo a distribuir uniformemente as correntes que passam por cada um desses fios, mitigando, atenuando, o efeito da interferência eletromagnética que um fio tem sobre o outro ao ser percorrido por uma corrente elétrica. É o mesmo objetivo do fio de par trançado. Bom, então, nós fizemos o fio de Litz dentro de um dos laboratórios do CBPF, e estimamos que o comprimento necessário para constituir esses arranjos fosse de 15 metros. Constituídos de 120 fios de cobre AWG38 que possuía esse diâmetro. Nós utilizamos também três suportes cilíndricos para esticar esses fios de cobre. E quando todos os 120 fios estão esticados, nós trançamos eles com o auxílio de uma furadeira elétrica de baixo impacto. Portanto, com o fio já feito, nós podemos compor os enrolamentos da bobina principal, aonde ela é enrolada num suporte de PVC perfurado para deixar o ar quente sair, ir em direção à base, e cujo nome, esse suporte, esse nome recebeu de suporte da bobina principal. Essa bobina, ela é constituída por duas camadas de fio de Litz. sendo que cada camada possui 52 espiras enroladas no sentido anti-horário, totalizando 104 espiras. Então, com os parâmetros, com a bobina construída, os parâmetros geométricos definidos, nós podemos estimar o perfil de campo teórico da bobina principal, assim como a sua relação de campo versus corrente. com o auxílio, com a utilização da equação que estima a intensidade de campo magnético no interior dessa bobina. Nós imputamos essa equação num código em Python e que me gera um gráfico desse perfil teórico da bobina principal quando percorrida por uma corrente de 1A. Então, nós podemos ver no gráfico que a máxima intensidade gerada para essa corrente apresenta esse valor aqui em militério e é bem no ponto central, bem no meio, na altura média da bobina principal. Nós podemos observar também que a taxa de homogeneidade dessa bobina, ou seja, a menor taxa de variação dessa bobina ocorre na região central, que se estende por 4 cm. Então, dividido a máxima intensidade pela corrente, nós obtemos a relação campo-corrente da bobina principal e podemos ver pela análise da sua equação é linear, ela é diretamente proporcional à corrente, à intensidade de campo no centro da bobina. E podemos enxergar isso melhor quando imputamos também novamente num código em Python para gerar o seu gráfico da intensidade de campo magnético militesno versus a corrente, mostrando uma reta, confirmando essa característica linear de campo versus corrente. Então, o próximo passo é medir a intensidade de campo no interior da bobina e podemos fazer isso utilizando esses instrumentos que estão listados aqui, dos quais fazem parte o conjunto gaussímetro sonda-Rol, que irá medir a intensidade de campo magnético no interior da bobina. e um auxílio também do paquímetro para medir a posição em que essa intensidade foi medida. Quando nós ligamos a bobina principal a uma fonte DC de corrente de 1A, para medirmos essa intensidade de campo magnético no interior da bobina, temos que confirmar que está passando pela bobina a corrente de 1A, que setamos na fonte, na fonte queca, a fonte de corrente. Então, nós conectamos um resistor R de resistência apresentando esse valor e medimos a queda de tensão entre os terminais desse resistor com o auxílio de um voltímetro e a tensão medida apresenta esse valor aqui. Então, dividindo a tensão pela resistência, a corrente que flui nesse circuito RL em série apresenta este valor que nós podemos assumir como sendo 1A o valor que circula pela bobina principal. Daí, então, nós podemos traçar o perfil de campo da bobina principal e, assim como havia sido estimado no perfil teórico, ele apresenta em seu ponto central a sua maior intensidade, o que nos dá uma relação campo-corrente deste valor. E, analisando também a homogeneidade da bobina principal, cujo valor foi vendido, ele apresenta um valor até um pouco mais alto, ou seja, essa bobina apresenta uma taxa de variação de campo magnético maior na sua faixa central de 4 cm do que era estimado. porém, apresenta-se uma relação campo-versus-corrente mais alta do que era estimada. Isso é devido às imperfeições do enrolamento manual que aconteceu. Bom, então, analisando o perfil de campo da bobina principal e essa faixa central, podemos definir o local onde vão ficar a bobina de campo e o gradiômetro de magnetização. Que já falando deles, nós já damos início à apresentação do sistema de captação de sinais, no qual a bobina de campo fica aqui na altura média da bobina, em 5 cm, vai ficar a bobina de campo e o gradiômetro de magnetização fica nessa faixa, dentro dessa faixa, aliás, de 4 cm da bobina principal. A bobina de campo, como eu disse anteriormente, ela possui apenas uma espira e os seus fios terminais são conduzidos para fora do suporte de PVC também, do suporte dos gradiômetros e vai se conectar no canal 1 do osciloscópio. E o gradiômetro de magnetização, ele possui dois elementos sensores, ou seja, duas bobinas, a bobina 2 e a bobina 1, que possuem o mesmo número de voltas, são conectados em série, porém, enroladas em sentidos opostos. E também, assim como a bobina de campo, os seus terminais saem do suporte de PVC e vão até o osciloscópio, no canal 2, se eu não me engano. Porém, antes de falar do osciloscópio, vamos explicar o princípio de funcionamento de um gradiômetro de primeira ordem, que é o caso do gradiômetro de magnetização. Sem que haja nenhum material magnético dentro de uma dessas duas bobinas, os seus elementos sensores, nós aplicamos um campo magnético e verificamos que a tensão induzida entre os seus terminais tende a ser de um valor nulo. Eu disse tende porque isso depende do fator de simetria, de enrolamento dos dois elementos sensores, que nesse caso são as duas bobinas. porém, se eu colocar um material magnético dentro de uma dessas duas bobinas, a tensão vai ter um valor não nulo. Porém, esse valor de tensão induzida pode carregar a contribuição de um ruído eletromagnético local e pode ser atenuado através de um protocolo de medição dessas tensões induzidas, nos quais primeiramente eu meço a tensão sem material magnético nenhum, sem amostra magnética nenhuma dentro de uma dessas duas bobinas. Nós chamamos essa tensão medida de tensão da amostra em branco e depois com o material magnético dentro de uma das duas bobinas medimos a tensão induzida por esse material magnético e subtraímos dessa tensão do material magnético a tensão da amostra em branco desse modo atenuando o ruído eletromagnético local como foi no nosso caso estávamos dentro de um laboratório que possui muitos aparelhos eletrônicos ligados emitindo ruído então nós ligamos os fios dos gradiômetros de campo até o osciloscópio de campo e de magnetização nos canais 1 e 2 do osciloscópio onde nós podemos visualizar as formas de onda das bobinas de campo e do gradiômetro de magnetização onde nós podemos também adquirir os dados de tempo e de tensão induzida e salvá-los num pendrive aonde podemos espetar num computador aonde tenha um software de tratamento numérico de dados esse tratamento numérico de dados nesse trabalho constitui-se nas operações matemáticas para transformar esses dados de tensão e de tempo em dados em valores de intensidade de campo e intensidade de magnetização podendo assim plotarmos as curvas de magnetização da amostra que estamos observando porém devemos tomar cuidado com relação ao offset dessas tensões no osciloscópio esse offset é o nível de tensão DC aplicado então para corrigir esse drift gerado pelo offset presente nessas tensões induzidas nós temos de adotar a seguinte medida devemos traçar uma reta para essa senoide estimar o seu coeficiente e subtrair essa reta de maneira que essa senoide fique reta não apresente nenhum desvio nem para cima nem para baixo daí então podemos ter uma curva de magnetização sem deformidade e falando em curva de magnetização nós podemos medir a área dessa curva através dessas duas equações aplicando essas duas equações em que podemos quando obtivermos os valores das áreas de esterese medir os valores de SAR e LP em função das frequências desse campo e agora e assim a gente termina a apresentação do sistema de captação de sinais e podemos voltar ao sistema de geração de campo magnético retomando do transformador que é um transformador feito com de litros também assim como a bobina principal que é ligado no modo de elevação de corrente para uma relação de 1 para 42 ou seja em seu primário ele possui 42 espiras enroladas no sentido horário e no seu secundário apenas uma espira e esse transformador possui um núcleo diferente na forma de um toroide e no qual nós ligamos em seus circuitos primário e secundário capacitores C1 e C2 cuja função nesses circuitos é operar fazer esse transformador os circuitos do primário e do secundário operarem em ressonância para essas frequências de 100 e 300 kHz então nós adotamos quatro passos o primeiro medir a indutância do circuito primário e do secundário segundo passo calcular os valores de C1 e C2 que fazem esses circuitos do primário e do secundário ressonarem para essas frequências de rádio o terceiro passo encontrar os valores comerciais que mais se aproximam dos valores calculados de C1 e C2 e se necessário reajustar as frequências de ressonância e o quarto e último passo para selecionar o C1 e C2 é verificar se os circuitos do primário e do secundário estão operando em ressonância pelo método das figuras de Lissajur então nós selecionamos esses valores de C1 e C2 bom por último com relação ao sistema de geração de campo magnético nós apresentamos a refrigeração da bobina principal que é feita pela utilização de um aspirador de pó no qual nós conectamos esse aspirador na base do suporte da bobina principal para retirar por ventilação mecânica o ar quente produzido por essa bobina daí então nós podemos entrar em materiais e métodos que faz parte dos testes de validação do magnetômetro de indução e utiliza como amostra para os testes três tipos de amostras que são as fitas magnéticas macias amorfas as fitas magnéticas macias amorfas tratadas termicamente e as nonopartículas de magnetito as fitas magnéticas macias amorfas elas têm por função são utilizadas para verificar se o magnetômetro de indução consegue traçar as curvas de magnetização para uma frequência fixa de 400 hertz para materiais utilizados como amostras que possuem baixa coercividade e baixo campo de saturação e é por isso mesmo que nós as tratamos termicamente pois aumenta-se a probabilidade de verificar esterese de se observar esterese nessas curvas de magnetização com esse tratamento com o aquecimento já as nanopartículas de magnetita elas são utilizadas para verificar se o magnetômetro de indução consegue traçar essas curvas de magnetização em função das frequências de campo e medir as áreas de esterese os valores do SAR e os valores de LP em função das frequências de campo de um material que apresenta alto campo de saturação que é a magnetita que é um material ferromagnético então nós começamos pelas fitas magnéticas perdão pelas fitas magnéticas macias amorfas nós preparamos essas amostras dividimos elas em cinco amostras as ligas que as compõem estão presentes aqui estão descritas aqui e nós preparamos essas fitas e colocamos dentro de um material de um canudo na verdade feito de material não magnético que é colocado na altura da bobina sensora 1 do gradiômetro de magnetização e utilizando o arranjo das frequências de áudio para esta configuração nós podemos verificar as curvas de magnetização para as cinco amostras e para nossa surpresa verificamos também a área de esterese para amostras que possuem baixíssimas corretividades nós vamos ver isso depois na tabela depois nós tratamos termicamente essas fitas magnéticas macias amortas as amostras 1, 2, 3, 4 e 5 colocando-as dentro de um forno com uma rampa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto até o forno atingir a temperatura de 700 graus e após ela atingir essa temperatura de 700 graus nós deixamos em uma hora nesta temperatura e desligamos o forno em seguida e quando essas amostras atingem a temperatura ambiente elas são retiradas do forno e por uma questão de identificação recebem essa numeração essa nova identificação de 6 a 10 portanto utilizando o mesmo arranjo para as mesmas configurações que foram utilizadas para as amostras sem tratamento térmico nós podemos verificar que o magnetômetro de indução consegue traçar todas as curvas de magnetização de 6 a 10 e podemos verificar também notoriamente que a área de esterese é visivelmente maior do que a área de esterese para as amostras que não foram tratadas termicamente então nós podemos afirmar que o magnetômetro de indução consegue fazer distinção das amostras que receberam tratamento térmico das que não receberam tratamento térmico pois as amostras que receberam tratamento térmico possuem uma área de esterese maior devido a maior coercividade que o material adquiriu com o tratamento térmico e nós podemos e eu posso evidenciar isso através da medição da coercividade comparando as amostras que não receberam tratamento térmico com as amostras que receberam tratamento térmico invisivelmente para todos os casos houve um aumento significativo do campo coercivo isso pode ser explicado através da formação da nucleação dos nanocristalitos de ferro que atuam como centro de travamento das paredes dos domínios magnéticos dessas fitas o que nos leva a um aumento do campo coercivo para o processo de reversão da magnetização ou seja para desmagnetizar essas amostras nos dando então uma área de esterese maior com relação a validação dos testes para o magnetômetro de indução utilizando as nanopartículas de magnetita que aliás foram feitas pelo grupo de biomagnetismo do CBPF nessa quantidade aqui elas foram preparadas encapsuladas e essa cápsula ela é feita de um material não magnético assim como o canudo onde ela foi inserida e foi colocada dentro do do gradiômetro de magnetização na altura da bobina 2 e para o arranjo das frequências de áudio que tem essas configurações aqui nós conseguimos observar que o magnetômetro de indução AC consegue traçar todas as curvas de magnetização para as quatro frequências de áudio e apresenta esterese também porém essa amostra de magnetita ela não satura devido ao alto campo de saturação ao alto valor de campo de saturação que a magnetita apresenta mas embora nós podemos não podemos considerar o campo o campo que foi o campo que foi aplicado sobre a amostra que foi da ordem de 30 militesla não pode ser considerado de um valor muito baixo pois as referências na literatura em que nós consultamos houve-se até casos de que utilizaram-se arranjos comerciais arranjos experimentais arranjos comerciais que geraram campos até menores do que o que nós medimos porém nós podemos medir ainda assim a área da esterese dessas partículas dessas nanopartículas de magnetita e ao medirmos para a minha surpresa pelo menos a área de esterese ela varia e ela aumenta na verdade ligeiramente com o aumento das frequências de áudio então nós medimos os valores do SAR para essa amostra de magnetita e verificamos um comportamento linear nesse aumento e medimos os valores de ILP que apresentou algumas flutuações porém nós conseguimos medir com uma certa margem de incerteza já para o arranjo das frequências de rádio o magnetômetro de indução ele conseguiu medir as curvas de magnetização porém essa curva de magnetização apresenta um comportamento linear ou seja ela é uma reta e ela não apresenta esterese magnética e esse comportamento da curva de magnetização ou se não melhor a reta de magnetização ele pode ser explicado pela teoria da resposta linear que foi desenvolvida pelo professor Kubo em que a magnetização torna-se proporcional ao campo magnético aplicado desde que a intensidade desse campo seja para pequenos valores de campo de intensidade de campo e é o nosso caso para as frequências de rádio onde nenhuma intensidade superou os 200 microteslas então concluindo nós traçamos e medimos o perfil da bobina principal e obtivemos a relação campo versus corrente que apresentou este valor em militeslas por ampere apresentamos o desenvolvimento da prova de conceito de magnetômetro de indução ac para traçar as curvas de magnetização gerando um campo da ordem de militeslas observamos que o magnetômetro foi capaz de gerar todas as curvas de magnetização para todas as fitas magnéticas macias amortas e que foi possível diferenciar as amostras das fitas que receberam tratamento térmico das que não sofreram através da análise da curva de magnetização uma vez que as amostras que receberam tratamento térmico possuem uma área de esterese maior também conseguimos traçar as curvas da magnetização das nanopartículas de magnetita e verificamos esterese magnética apenas para as frequências de áudio daí então nós medimos as suas áreas de esterese os seus valores de SAR e o ILP em função das frequências de áudio e verificamos que para um aumento das frequências de áudio há uma tendência de um ligeiro aumento da área de esterese bom então concluindo novamente o magnetômetro que nós desenvolvemos nesse trabalho ele vai poder ser utilizado para estudar outros fenômenos ligados à magnetização e como exemplo podemos citar a influência da concentração das nanopartículas utilizadas ou não em tratamento de hipertermia magnética e o tamanho dessas nanopartículas para a medição de geração de calor através do parâmetro ILP e nós evidenciamos aqui nessa apresentação a importância de medir precisamente esse parâmetro tanto para experimentos em vitro quanto em vivo bom com relação às sugestões eu tenho quatro principais a primeira é preencher com mais material magnético as nanopartículas ou os nanomateriais preencher para uma maior área da bobina para as bobinas sensores do gradiômetro de magnetização tanto a 1 quanto a 2 podemos trançar também os fios terminais dos gradiômetros tanto de campo quanto de magnetização para atenuar ainda mais o ruído eletromagnético ambiental e para aumentar a intensidade de campo magnético gerado pela bobina principal podemos melhorar o acoplamento magnético do transformador que é utilizado no arranho de frequências de rádio a valores próximos de 1 e aumentar a relação campo versus corrente da bobina principal reduzindo-se o valor do raio do seu suporte na verdade e aumentando-se o número de espiras dessa bobina porém essa modificação aqui teria de haver uma reformulação da geometria da bobina principal o que desfazeria se eu posso chamar assim o nosso trabalho e foi bastante ar com essa bobina bom mas eu gostaria de informar a banca também que os meus orientadores já adquiriram um transformador comercial com enrolamentos de fim de início um amplificador de maior potência até do que utilizamos aqui para o arranjo das frequências de rádio e para uma faixa mais ampla também de frequência dentro das frequências de hipertermia por exemplo e vamos aos agradecimentos como os senhores sabem ninguém faz um trabalho desse sozinho então primeiramente eu gostaria de agradecer aos planos superiores por ter colocado em minha vida pessoas tão especiais como o meu pai minha mãe o seu Francisco e a dona Carmin as minhas avós Júlia e dona Rosa a minha madrinha Maura Leone e o meu padrinho do coração Augusto Berberic por terem cuidado de mim e terem me ensinado o valor que a educação tem na vida de uma pessoa gostaria de agradecer a minha esposa Carla que está aqui comigo por todo o companheirismo entusiasmo dela quando eu falava sobre o que eu estava fazendo no mestrado e na verdade não foi uma jornada nada fácil foi bem dura bem tortuosa porque eu não recebia bolsa nem estava trabalhando eu tirei uns anos sabáticos para completar esse mestrado quero agradecer também a minha sogra Conceição Gramiceli por todos os cuidados que ela teve comigo a sua preocupação com a minha alimentação com a minha saúde gostaria de agradecer também aos meus orientadores Luiz Augusto e João Paulo Sinecker por todo o apoio por todas as dúvidas e todas as incertezas que nós passamos no desenvolvimento desse trabalho é uma coisa meio difícil de lidar mas a gente tem que lidar com isso aos meus professores Gabriel Asi Herman Lima Nilton Alves Daniel Ávalos André Pinto e Geraldo Cernicchiaro que me incentivaram eu vi quando os mesmos davam aula a alegria que eles sentiam o prazer em transmitir o conhecimento que eles tinham ao estar presentes em sala de aula isso me motivou bastante também quero agradecer ao Renato Mourão que não participou da banca mas que me ajudou muito principalmente me emprestando bastante ferramentas lá no laboratório onde ele trabalhava junto com o Sampaio e ao Sampaio também que sem a sua boa vontade desse trabalho não ia sair a manutenção de eletrônica mesmo caso do Sampaio e do Renato que sem a boa vontade deles do Maurício do Gabriel Asi do Pedro Russano e do Luiz que era o estagiário na época esse trabalho também não poderia sair as pessoas ao grupo de biomagnetismo do CBPF ao Flávio Garcia ao Richard Caraballo a Bianca Galeano a Evelyn e ao Wesley Jalil que poxa a ajuda deles foi fundamental eles fabricaram a Bianca fabricou as esferinhas o Richard estava lá comigo me ajudando a preparar as amostras o Wesley também depois eu vou fazer um agradecimento para o Wesley a oficina mecânica do CBPF em especial a Bárbara e o Elmo e poxa eles me ajudaram muito com o suporte da bobina principal a base poxa foi fundamental a importância deles a Unite Rio em especial a Mari a Mariana Gotino a Mônica a Patrícia e o Marcelo Portes eu aprendi com eles o valor do empreendedorismo em transformar o nosso projeto em uma ideia de negócio bom aos amigos e companheiros do CBPF do mestrado a galera lá da sala 201 Marcos Vinícius o Marcelo o Ivan o André o Lucas o Little Richard o Ricardo o Wesley o Sérgio Araújo o Wellington o Alexandre Jerk nossa a vida tem dessas coincidências nós estudamos juntos no CFET nós fizemos iniciação científica lá no CFET também juntos e acabamos o mestrado juntos também o Bruno Schencarec o Marcos capitão da marinha alô Marcos Rafael Barmak Felipe Gonçalves meu companheiro de apresentações e a Cristal lá da criogenia um abraço e um agradecimento especial ao Wesley Jalil e ao Richard Caraballo e ao Sérgio Araújo que nossa trocamos muitas ideias trocamos muitas ideias e sem vocês literalmente esse projeto não sairia essa apresentação esse magnetômetro não sairia vocês me ajudaram muito o Wesley ficou comigo lá enrolando as bobinas preparando as amostras o Richard também o Sérgio também nossa me emprestou muitas vezes os materiais que eu utilizei para pesquisa e galera é isso muito obrigado alô oi todos de volta Fabrício já está de volta não estou vendo ele aqui apareceu bom então obrigado pela sua exposição Pedro eu vou então passar a palavra para os membros da banca fazerem a arguição só um instantinho como é que volta aqui para ver vocês show grid video ah é isso aqui né beleza é você tira do speaker view e bota no grid bom então eu vou passar a palavra para os membros da banca como é de praxe a gente começa com o membro que veio mais distante que é o Fabrício então Fabrício a palavra agora é sua bom peraí então seria você né você de verdade eu não vou arguir brincadeiras à parte Pedro obrigado pela apresentação a gente viu que o texto e a apresentação estão bem coesos eles seguem bem a ordem padrão em alguns momentos eu senti que a apresentação óbvio em geral isso acontece ficou um pouco mais clara né na hora que você apresentou tem menos informação e tem mais conteúdo às vezes e é mais uma questão de dica né você tem momentos da introdução que tem um pouquinho de métodos tem um pouquinho de métodos nos resultados tem um pouquinho de resultado nos métodos tentar fazer essa distinção eu sei que é difícil porque uma tese na dissertação aí em instrumentação você acaba tendo que fazer mais ou menos duas coisas né montar o equipamento e fazer alguns testes né acho que isso isso torna um pouco mais complicado a escrita isso é normal acontecer mas então bom parabéns pela apresentação da apresentação em si eu acho que eu não tenho nada nada a acrescentar eu vou começar com as dúvidas não sei porque me colocaram primeiro acho que só porque eu sou banco externo mas espero que isso não demore muito eu vou passar pelas coisas mais simples primeiro que a gente provavelmente não vai ter muita discussão pra você ficar mais tranquilo qual foi a escolha no caso ali de usar Python assim a escolha de usar Python foi assim o meu orientador o Luiz ele tinha sugerido eu estudar Python bem no início quando a gente começou o trabalho a gente estava se conhecendo ainda e falou olha talvez você precisa usar Python eu acho melhor você ir aprendendo e aí surgiu a oportunidade de um workshop dado pelo Tobias Matisse e o e o Carsten eu fiz esse workshop acho que foram duas semanas de camp de acampamento e eu tive intimidade com o Python e pra gerar as curvas e até muitos cálculos que eu fiz que eu utilizei no trabalho eu fiz em Python então eu acho que foi por aí foi mais uma questão de afinidade tá a minha dúvida é mais porque eu dei uma olhada no script que você forneceu lá no final ele não utiliza de fato o que é necessário o Python foi utilizado como se fosse um canhão mas você tava matando mais ou menos uma formiguinha né é bom eu não tô reclamando da escolha eu realmente também uso o Python pra maioria das coisas em instrumentação especialmente mas é uma questão só de escolha de tempo a gente sabe que o mestrado é um negócio meio corrido deve ter gasto bastante tempo pra fazer aqueles fios enrolar a bobina que em geral isso gasta tempo de verdade então você garantir que você gastou menos tempo naquela escrita talvez seja uma escolha de eficiência né é bom aprender Python eu também recomendo isso pra todo mundo que passa pela minha pela minha frente mas a gente tem que pensar na questão de gastar o tempo da melhor forma possível né então da próxima vez é isso isso serve para o Luiz e para mim também que eu acabo empurrando Python para cima de todo mundo é ver o quanto tempo que a pessoa vai gastar e o que ela realmente precisa né de produzir com aquilo a segunda a segunda pergunta no caso é em relação a Python ainda é que você tem que garantir como é que você garantiu o reuso né porque você tem novas pessoas aprendendo a usar o seu sistema e se você faz as contas todas usando um tipo de programação talvez seja mais simples começado uma coisa mais básica aquilo ali poderia ser feito no Excel né basicamente a gente poderia ser feito em qualquer programa simples que todo mundo tem mais acesso e depois transformar isso no script ou depois transformar isso no programa e tudo mais então a minha dúvida era se realmente era necessário né mas assim em algum momento vai ser não custa nada começar caso você não gaste muito tempo com isso certo certo é na verdade né teve tiveram muitos muitos cálculos também que eu utilizei o Excel né eu utilizei o utilizei um outro software né e eu também utilizei o Word né eu fiz uma verdade uma mistura de softwares né que eu utilizei então na hora que você tá na hora que você tá produzindo acho que isso não tem um problema né mas na hora de deixar isso como um legado isso foi discussão já na tese do GERC né deixar isso como um legado tem que ter uma padronização ou uma preocupação que outras pessoas consigam entender o que tá ali beleza mais uma dica pra frente agora entra a parte que eu realmente sou um pouco mais leigo que é magnetismo né eu pulei direto pra biomateriais e instrumentação e a minha parte vai ser mais batida em relação a isso mas aproveitando a gente já testa o conhecimento do aluno que deve ter aprendido qual é a relação do campo gerado com a frequência que você tá aplicando né bom eu ver nas equações ali mas como é que isso funciona bom é aqui né você viu que foi nessa página aqui né Fabio foi curva de aqui foi nessa aqui não foi então nessa a epação a relação da intensidade do campo ela é ela é inversamente proporcional com a frequência né ou seja quanto maior é a frequência que eu utilizo né menor tem de ser a intensidade do campo que é gerada né pela esquina principal essa é a relação com relação beleza é não sim a equação a gente conhece e isso tá relacionado a magnetização e aquela diferença de potencial que você mede nas duas bobinas que você tá colocando então a minha dúvida segue em por que montar o experimento né em primeiro uma frequência de rádio e depois ir pra desculpa frequência de áudio e depois pra gente ir pra uma frequência de rádio qual foi essa qual foi essa ideia de subir a frequência já que você acabaria tendo essa perda no campo magnético gerado a ideia foi a seguinte a das frequências de áudio a gente queria testar na verdade a frequência de áudio foi utilizada por causa da alimentação da minha fonte de corrente que era uma fonte que época ela ia até mais ou menos 400 Hz né mas pra pra testar o material em si testar as fitas né não testar as fitas testar o magnetômetro né pra esses materiais de baixa coercividade isso já me atendia né a alimentação da frequência de áudio seria somente essa né a frequência de áudio é porque senão é eu acho que eu acho que a frequência de rádio em si ela foi escolhida né pra porque é gerada a hipertermia magnética ela é gerada nessas frequências é feita nessas frequências nas frequências mais próximas às frequências de rádio do que nas baixas frequências né então até por uma questão de teste das amostras né que eram as fitas magnéticas nós utilizamos um arranjo mais simples né que era um arranjo das frequências de áudio e nós utilizamos só fomos até essa limitação de frequência porque era a limitação que o equipamento impunha entendeu entendi e há no entanto que eu testo nenhuma variação de frequência das fitas magnéticas eu testo na maior frequência né possível de 400 hertz e não varia a análise da fita magnética variando a frequência eu não sei se eu respondi só não sim é eu acho que a escolha da medida tem que ser em relação à aplicação né você fez uma você fez uma conexão direta né com um laboratório que trabalha com hipetermia lá do Flávio né usou até as amostras produzidas lá pela pela Bianca então a gente tem que pensar na produção do equipamento para medir nas configurações de uso então acho que a frequência de rádio é utilizada né nos experimentos de hipetermia só que aí você não consegue obter os resultados de frequência de rádio né infelizmente não teve nenhum gráfico não teve nenhuma caracterização da bobina eu senti falta desse da caracterização do equipamento nas duas frequências é interessante ter os resultados né é interessante ver que deu para demonstrar a magnetização das fitas né com tratamento térmico mas por exemplo uma curva de campo mostrada em cada frequência a gente acabou não vendo e o mestrado profissional talvez seria mais relacionado à caracterização do equipamento em si né não só demonstrar que ele funciona na verdade nós obtivemos para as frequências de áudio curva de magnetização porém essa é a curva de magnetização isso é a curva da amostra o interesse talvez fosse entender como é que o equipamento se comporta certo então como medir realmente o campo igual você fez o campo para a corrente fixa né e variou a altura talvez tentar medir esse campo de alguma forma ali dentro caracterizar ele para as diversas frequências que você consegue aplicar realmente ver o comportamento do campo dentro do seu equipamento que é onde você vai colocar as amostras mas primariamente é focar no equipamento que você produziu você desenvolveu uma tecnologia né você deveria caracterizar ela e não se importar um pouco se você consegue caracterizar uma amostra de cara certo na verdade o intuito dessas amostras como eu disse eram amostras testes para verificar se o magnetômetro realmente conseguia traçar a curva de magnetização é no entanto que ele conseguiu traçar as curvas de magnetização só não conseguir verificar a esterese para essas amostras mas em si a esterese para o equipamento ela não é importante o importante é que ele consiga baixar as curvas de magnetização não sei se você concorda eu concordo porém você tem um equipamento em mãos seria ideal você ter a caracterização primeiro da curva de campo para você entender se o seu equipamento funciona por exemplo você poderia se você consegue ver o campo com a corrente de 1A corrente DC você consegue medir o campo ali dentro não sei se é possível medir o campo no AC com tanta facilidade mas talvez fosse necessário mostrar essas curvas ou pelo menos mostrar o campo magnético ali dentro eu sei que não é de interesse mostrar isso como caracterização de amostra é óbvio a magnetização que é importante mas no fim das contas a magnetização também é uma função do campo que você consegue aplicar então se você tem uma caracterização ideal do campo você já consegue inferir se o seu equipamento está atingindo os campos suficientes para usar nas amostras que você quer então por exemplo você chegar e falar que você não atinge acho que 30 mil tesla ou que você não passa de 200 micro tesla que são alguns valores que você usou na dissertação isso seria bom ter documentado essas medidas e ter documentado ou pelo menos a idealização se isso foi calculado mostra como que você calculou e se isso foi medido mostra essa medida certo? porque realmente a frequência influencia bastante a geometria influencia bastante a geometria está fixa você até propõe modificar esse tipo de coisa mas em algum momento você tem que caracterizar o seu equipamento eu entendo que era um objetivo ter a medida de magnetização mas ao mesmo tempo a magnetização ela é basicamente uma conversão do campo e do que você está realmente medindo ali nas duas bobinas então fica aí uma sugestão de colocar essa caracterização do equipamento caso você tenha ou caso você tenha calculado e se calculado deixa aí o script para a galera poder refazer essa conta caso tenha uma mudança de geometria espero que não seja tão necessário porque montar uma bobina não é um negócio tão fácil então beleza passando essa parte eu acho que tentando fazer um pouco mais mais rápido eu tenho um monte de coisa para falar no sentido de mudança na escrita e legenda e coisa do tipo eu vou te mandar isso depois é óbvio que eu não estou aqui para isso então por fim você chega até a comentar você participou de algumas coisas no NIT na questão de transformar sua tecnologia no equipamento de fato qual é a comparação disso que você construiu e coisas que já estão no mercado qual é a vantagem de fazer isso no CBPF bom com relação ao a transformar isso em uma se diz transformar em um arranjo comercial colocar para vender transformar uma spin-off certo sim bom o que eu vi de diferença por exemplo esse equipamento até pelo próprio modelo da técnica de magnetometria AC ele 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 por exemplo você não precisa o equipamento de hipertermia por exemplo que tem no CBPF a máquina ela custou bastante caro 75 mil euros eu verifiquei esse valor até com o Flávio e assim demandou também outras instalações como Chile bomba de vácuo enfim são suportes que também são caros e dão problema tem manutenção diretamente já esse arranjo como vocês viram é simples é uma coisa bastante simples de você medir você faz você trata numericamente os dados transforma em curva de magnetização e mede o valor por exemplo do SARE e do ILP nos equipamentos comerciais a maioria acho que eu não vi nenhum eu acho que eu vi em um dos Estados Unidos eu não sei qual é o nome do fabricante mas que ele utiliza já para colocar a amostra em vivo tipo um rato ou um mais dentro da bobina e aquecer para testar a hipotermia aí utiliza mas aí já foge o princípio de medição que a gente está propondo assim o que eu vi aqui eu acho que somente não tem um arranjo comercial pronto igual ao que nós fizemos o que existe é um arranjo experimental também que o professor Paul Nor ele desenvolveu lá na França e ele teve mais sucesso até do que nós mas eu acho que e até em função dessa 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 técnica da hipertermia magnética como uma aplicação específica eu acho que para fazer isso comercialmente é um pouco limitado pois o nosso o nosso nicho o nosso nicho de mercado estaria se concentrando apenas no mercado acadêmico uma vez que a hipertermia magnética se eu não me salvo engano até um tempo alguns meses atrás ela ainda não tinha sido regulamentada pela pela Anvisa como terapia clínica então é difícil você encontrar alguém no mercado que vai comprar testes dessas amostras magnéticas para implementar essa técnica como uma terapia clínica a não ser que seja experimental onde entra a parte acadêmica eu encontrei dificuldade nisso eu enxergo também um potencial para curva de magnetização de equipamentos elétricos por exemplo eletromagnéticos como motores transformadores bobinas enfim sensores para fazer a caracterização da curva das perdas magnéticas principalmente desses materiais que influenciam diretamente na eficiência da eficiência mesmo de potência desses materiais como os motores elétricos e transformadores onde essas perdas são decisivas para a eficiência desses equipamentos mas aí seria uma outra geometria de bobina outras amostras isso varia de uma aplicação para outra entendi para terminar então acho que além de querer montar isso e talvez vender realmente o nicho um pouco pequeno a gente tem alguns grupos que usariam esse tipo de medida sem mudar a geometria como é que você garante essa medida de magnetização como é que você garante que aquele valor tirado do seu equipamento é de fato a magnetização da amostra ou seja como é que você faz um controle você realmente produzir um equipamento ele te dá um valor como é que você garante que aquilo ali está funcionando Ah sim você diz realmente para magnetização seria uma outra etapa poderia até colocar isso numa proposta futura de melhoria do equipamento na magnetização você pode ver aqui nos gráficos que nós dividimos por exemplo das fitas nós dividimos pela nós normalizamos a magnetização para poder gerar ter certeza que nós estamos medindo aquela intensidade de magnetização ela é correta nós teríamos que calibrar o equipamento ou seja quantos militares por pilivolt ou por volt foram aplicados utilizando-se por exemplo uma amostra padrão o que nesse o que nesse acho que deu para entender né não estou esperando a conclusão ainda não coisa que nesse trabalho aqui nós não fizemos nós não fizemos a calibração do gradiômetro de magnetização ainda nós fizemos o da bobina de campo aí eu tenho certeza que está medindo isso agora o da magnetização não é no entanto que nas curvas das nanopartículas eu também coloquei magnetização pelo valor máximo normalizei né todos os gráficos das curvas de magnetização são normalizados então isso seria um passo fundamental né para continuar mesmo para utilizar isso como um equipamento de laboratório mesmo que você faça uma medida para você conseguir publicar um tipo de artigo em cima disso você ainda assim teria que ser ou comparativo né relacionar com aumento de magnetização ou diminuição e explicar o que está acontecendo ou realmente você vai ter que calibrar ou a próxima pessoa vai ter que calibrar esse equipamento para poder realmente garantir né até uma questão de qualidade na pesquisa que a gente está produzindo perdão como eu falei esse o objetivo desse trabalho foi a prova do conceito uma vez o conceito esteja lançado o aperfeiçoamento do magnetômetro para quem assumir de agora em diante vai ser uma coisa natural ele vai fazer melhorias beleza obrigado aí pela perdão obrigado aí pelas respostas Luiz bom eu vou falar minha parte só no final prefiro não não interferir nas considerações da banca então eu vou passar a palavra agora ao professor Alexandre Mello e você pode então fazer suas considerações ok obrigado Luiz Pedro olha eu eu gostei da apresentação foi realmente como diz o Fabrício sempre é melhor do que acaba sendo melhor quer dizer mais mais explicativa do que a própria dissertação ou tese gostei da dissertação achei ela bem chuta tem uma revisão boa e bom gostei de tudo realmente gostei do trabalho acho que vai ser muito bom a gente ter um CBPF um dispositivo para fazer medidas mais rápidas mais simples de ciclos de esterese e também comprar com aplicação direta no grupo de biomagnetismo que o teorentador também está inserido bom do quanto a dissertação em si como eu falei eu gostei bem vou deixar eu não vou vou fazer quase nenhuma observação sobre ela deixo isso para o Fabrício mas eu gostei do texto bom voltando ao ao seu ao seu texto logo na introdução eu só achei que talvez lá na Bina quando você fala sobre a razão por que que o efeito da desses efeitos térmicos induzidos por um campo magnético oscilante numa partícula iria causar por que que eles por que que por que que o tecido cancerígeno dissipa menos calor que o tecido não cancerígeno olha eu não concordo com o que está escrito na hora que você falou na apresentação você falou diferente né você disse que até uma regulação no tecido cancerígeno seria diferente é possível que seja por várias razões densidade do material alta as células são deformadas as células normalmente as células cancerígenas elas são deformadas elas não tem uma forma perfeita então elas são muito mais anisotrópicas do que células normais agora dizer que é porque a taxa de circulação no tecido cancerígeno é menor eu creio que está errado ou então houve uma boa interpretação da sua referência que você colocou porque esse é o grande problema no tecido cancerígeno é que ele tem uma circulação sanguínea absurda ele fica criando uma anginogênese muito muito grande e causa uma irrigação muito grande porque ele se alimenta para crescer para isso ele precisa de muito sangue então eu acho que talvez o que ele escreveu ali não dá muito certo não ou então foi mal interpretado eu acho que a sua o que você falou na apresentação é mais correto por mecanismos de termorregulação diferente de um tecido pronto eu acho que você não precisa entrar em uma seara que não é não é a nossa não é a sua nem a minha eu só tenho mais experiência e já li mais a respeito mas eu acho que você não deve deve tirar isso que está escrito lá aí logo na introdução logo no início e colocar uma coisa mais genérica que você não que nenhum biólogo ou nenhum médico brigue com você quando eu ler o texto está ok está ok logo no início bom vamos ver eu quanto já entrando na própria dissertação eu achei uma certa falta na parte de materializimentos lá de um desenho melhor em corte de tudo montado sabe eu não gostei muito dos desenhos os desenhos não são tecnicamente corretos mas tudo bem não tem problema é um desenho esquemático e que mostra bastante né é mas só que aí eu gostaria de ter visto um desenho melhor você só mostrou fotos depois depois das bobinas montadas tudo eu acho que podia ter um desenho em corte mostrando melhor né de tudo montado né isso maior que pudesse ver tudo só que você colocou as coisas separadas só achei poderia ficar um pouco mais eu acho mais claro talvez né você fez quanto você usou um aspirador de pó para refrigerar o teu sistema muito ingeroso isso né interessante para poder circular a ar ali os fios né fiolites é interessante lembrar que o se você pesquisou na literatura que o nível de ruído nas bobinas principalmente nas bobinas do gradiômetro nas bobinas captadoras ela é diretamente ligada à temperatura que elas estão então na hora que se elas estão na temperatura mais baixa a resistência tem de ser menor e os ruídos tem de ser menores tanto que os equipamentos comerciais essas bobinas são colocadas em hélio líquido até ou então em temperaturas de nitrogênio líquido em alguns equipamentos outros exatamente para poder você reduzir o ruído o ruído eletrônico o ruído o Johnson ao mínimo então realmente é bom você ter uma refrigeração maior até nas bobinas do gradiômetro agora o que eu fiquei como você usou frequências de áudio quer dizer frequências de 100 a 400 hertz e a frequência do motor a frequência de alimentação no motor do aspirador é 60 hertz e a rotação do motor deve estar em torno de 30 40 50 hertz eu talvez o motor estivesse interferindo na sua medida você não verificou isso não você chegou a medir 100 com a refrigeração com o motor ligado não não medir 100 não só para você não verificou uma interferência de 60 hertz no seu você não usou na uma medida acesa podia ter usado um loquim talvez para medir mas você você não viu interferência nisso verificou na verdade eu não simulei essa situação nós ligamos para frequências de áudio nós não nós não testamos ligamos sempre ele porque inclusive se você ligar o equipamento aspirador de pó quer dizer se você tiver o arranjo emitindo corrente passando corrente na bobina principal sem que o aspirador de pó esteja ligado você pode derreter até a eu sei lá eu acho que podia dar uma verificada seu som falhou é o que eu estou falando é o seguinte eu não fiz essa simulação com o aspirador ligado e desligado por quê porque até no próprio paper ele faz uma recomendação e a gente testou uma vez acho que o Luiz depois vai se lembrar disso a gente esqueceu de ligar o aspirador de pó e o suporte de PVC ficou bambinha ficou então chegou a 60 graus pelo menos ali temperatura alta porque o PVC começa a derreter essa envelhecer essa temperatura é realmente você precisa refrigerar eu só fico preocupado com essa interferência eu acho que deve haver principalmente porque em 100 hertz você está pegando tudo que é vibração o cara andou no corredor a vibração do prédio ainda a ordem de 1, 2 hertz todos os motores estão aí em 30 hertz então eu acho que para frequências baixas vocês tinham que pensar de uma maneira de isolamento acústico do teu sistema tinha que botar ele dentro de uma caixa eu acho que deve estar dando interferência de alguma forma engraçado que isso não dá para ver nas curvas é uma curva ali está muito retinho acho que você devia dar um zoom ali eu queria ter visto aliás é outra coisa sobre as curvas de magnetização o que me faltou ali porque você fala você dá a medida da coercividade mas eu não consigo ler eu gostaria de ver isso então seria melhor dar um zoom ali e botar os eixos de ordenados e abscissa em zero para poder a gente conseguir ver realmente onde é que está passando isso também dá uma ideia de como é que está o ruído embora você para poder tirar o ruído da tua medida você teria como disse Fabrício medido um material padrão medido platina medido níquel uma coisa assim platina ela é paramagnética vai ter uma reta bonitinha e você basta ficar medindo essa reta e vendo qual é a variação do ruído dessa reta pela inclinação e pela variação do ruído ou então medir níquel que é o material mais medido para poder você calibrar magnetômetro porque ele tem uma magnetização muito bem definida mas eu acho que isso vai ter que ser feito pelo menos para trabalhos futuros na hora de calibrar e para poder com essas medidas de calibração você vai ver o ruído aí você vai ver mais o ruído para você poder aferir qual é o nível de ruído do teu sistema e eu acho que para frequência de rádio precisa ter alguma proteção para evitar vibração e tudo mais que podem estão meio próximos disso eu já falei dos eixos como eu falei eu não tenho muita coisa na página 82 eu acho que tem lá um erro na referência das equações quando você referencia no texto as equações 2.24 e 2.25 elas simplesmente não existem essas equações as equações que existem no lugar no lugar delas são as equações 2.21 e 2.22 quando você diz no texto assim você referencia as equações que você usou para poder calcular na página 82 achou? tem que ter dois o meu documento é a página 82 aí equações 2.24 não existem essas equações na verdade são as equações 2.21 e 2.22 ok? e também eu acho que você podia colocar nesse texto aí que o SAR e o ILP foram calculados conforme as equações 1.1 e 1.2 para poder completar esse texto aí para ajudar o leitor e saber de onde veio esses resultados faltou isso aí agora eu vou reclamar que nem o Fabrício eu queria ver os plots as curvas de magnetização lineares lá que você obteve tudo bem que não era o que você queria você precisava você queria ver as esterezes não deu para ver porque o campo era pequeno mas eu queria ver mas você devia colocar isso por que não colocar principalmente para a gente ter ideia de qual é o campo que você conseguiu qual é o campo que você conseguiu que nível de campo foi se o campo é muito 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 baixo dê uma linha reta por que não tirar a sua sensibilidade dali já falei bom eu acho que é isso eu gostei como eu disse gostei do trabalho eu acho que você podia seguir algumas recomendações que eu falei e eu queria perguntar para você eu acho que você já mais ou menos falou mas eu queria saber qual foi o impacto de fazer um mestrado profissional fazer um mestrado profissional em física no CBPF ser engenheiro sua formação de engenheiro o que que foi esse impacto para você o que que mais te impactou e o que que você poderia você recomendaria esse mestrado profissional para os teus colegas para outros colegas o que que isso fez na sua vida eu recomendaria eu recomendaria pessoalmente porque isso abre quando a gente a gente é engenheiro especialmente está trabalhando com projetos como foi o mercado sempre vinha trabalhando com projetos as coisas elas estão automáticas vem através de uma tabela um manual do fabricante você tem que instalar aquilo segundo normas e etc agora quando a gente faz pessoalmente eu tive essa experiência e isso funcionou muito para mim quando eu fiz o mestrado em pesquisa fiz as aulas principalmente nas aulas quântica e eletrônica nas aulas em geral também em que a gente ficou todos os equipamentos do CBPF quase todos os estudos como eram aplicados isso leva você abre um leque abre uma possibilidade na sua cabeça de poxa isso serve para isso entendeu então o que é a luz principalmente com os fenômenos óticos e por exemplo os aparelhos de ressonância o RMA cara isso abre uma porque por exemplo a gente estuda ouve falar de ultrassom na faculdade na engenharia mas não sabe qual é a física que tem por trás do ultrassom a gente estuda as características como já dada prontas nós não entramos no mérito do fenômeno entendeu então por exemplo o RMA a gente nem ouviu falar a gente já ouviu falar de ressonância magnética como sendo alguma coisa médica para gerar imagem mas nós não sabíamos por exemplo que se fazia uma identificação através dos picos das intensidades para fazer a identificação dos elementos num composto isso eu não sabia por exemplo abriu muito os meus horizontes e me deixou assim realmente fascinado eu sou uma pessoa muito curiosa e aí minha esposa me deixa mentir e isso aguçou muito a minha curiosidade eu acho que estar mais atento ao fenômeno físico a como as coisas se processam é uma coisa não só nos equipamentos eletroeletrônicos mas de uma maneira como um todo me deixou com uma visão mais aguçada mais perceptível a esses fenômenos ok eu só tinha esquecido de uma coisa é o seguinte como você foi muito a dissertação está bem explicadinha quer dizer está procurando ser bastante didática o que é bom para uma dissertação de mestrado principalmente para os alunos que entram no laboratório ou mesmo para alunos de iniciação científica que podem ler seu documento você quando você fala da figura de Lissajou que você usou para poder calibrar sua ressonância você não descreve como ela é feita você descreveu outras coisas até mais simples que não precisava ter descrito então eu pedirei por favor descreva isso na dissertação como é que é feito porque eu te garanto que tem muito aluno mesmo de alunos de colégios técnicos que não sabem como fazer isso está bom você descreva lá por favor na dissertação que isso vai ajudar os alunos que vão entrar no laboratório principalmente como já que você como eu falei fez várias descrições está bom muito obrigado eu então assim dou como terminada a minha intervenção e meus parabéns obrigado bom obrigado Alexandre Mello eu passo então a palavra para o professor João Paulo quiser fazer alguma colocação obrigado Luiz obrigado Pedro sua apresentação foi bastante boa mesmo foi bem clara depois de vários treinos parabéns eu acho que todas as observações feitas pelos anteriores são válidas inclusive as coisas que pediram para você adicionar eu acho que você tem que pensar eu como orientador e o seu orientador temos que pensar em inserir acho que vale a pena realmente vai dar uma clareza e uma profundidade maior ao texto e acho que é importante inserir eu não tenho muitas restrições ao texto porque já acompanhamos você tem uma nota técnica publicada acho que foi um trabalho árduo mas muito bom eu acho que a gente nesse período de convivência a única coisa que eu tenho a dizer é que nesse período de convivência como você mesmo mencionou a gente aprende muita coisa e não é só do lado do aluno os orientadores aprendem também muito embora a gente já seja experiente o Luiz menos experiente eu um pouco mais experiente o Melo mais experiente ainda a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa com cada aluno e a gente aprendeu bastante coisa com você também essa convivência acho que sempre tem uns momentos de às vezes de discordância mas isso faz parte e acho que é assim que a gente cresce e eu acho que hoje você a gente pode dizer que você saiu bastante mais maduro em termos acadêmicos eu digo de todo o processo então eu agradeço ter tido a oportunidade de ter trabalhado com vocês dois com o Luiz e com você acho que a gente cumpriu o nosso papel como instituição de permitir que você tivesse feito isso é por aí tá bom? eu agradeço obrigado bom, obrigado João Paulo eu queria agora que já foi encerrada então essa parte da arguição eu só queria então fazer alguns comentários com relação ao que o Fabrício e o Mello colocaram bom, primeiro caracterização em AC nós tentamos fazer sim mas qual é o problema? o problema é que se a gente usa um shunt por exemplo para medir a corrente isso dá problema a gente não consegue medir se a gente tenta medir a magnetização em alta frequência isso também não é nada trivial a gente também encontrou o problema a gente chegou a colocar um sensor do tipo indução de Faraday para poder medir corrente mas ele não chega a 300 kHz então trabalhar em alta frequência a gente descobriu que é um problema grande então na verdade tem um sensor que funciona até 100 amperes e até 500 kHz que estou esperando o financiamento ser liberado para a gente poder comprar aí a gente resolve esse problema até 500 kHz porque os sensores que nós temos só vão até 20 kHz com relação à amostra padrão esse é um outro problema se a gente for usar níquel por exemplo níquel é metálico e aí quando a gente aplica um campo AC surgem correntes de Foucault e aí isso mascara a magnetização do níquel e a gente procurou no início procurou em vários lugares e não encontrou para fazer mostra padrão de magnetização em alta frequência alta frequência que eu falo é RF então a gente vai passar para tentar usar um sal paramagnético para tentar mitigar os efeitos da corrente de Foucault mas a gente também não encontrou o sal magnético ideal ainda e um sal que esteja em boas condições para poder aplicar os que a gente tinha já estavam com mais água do que deveria então perde poucas propriedades você não tentou platina é metálico também então não entra no mesmo problema mas é paramagnético era só para ver o ruído principalmente é mas é porque com relação ao ruído eu vou falar do ruído depois então assim a parte de você poder padronizar que sei lá x milivolts que você está medindo na picape equivalem a tantos amperes por metro por quilo isso a gente está tentando ainda desenvolver o que dá para a gente fazer a gente pode fazer uma conta direta tem uma equação que se não me engano até na dissertação mas por exemplo para as nanopartículas seria um pouco mais fácil a gente mediria a massa e poderia expressar a voltagem e magnetização por massa mas para um filme com a fita é mais complicado porque você teria que fazer por volume então a gente teria que ter um equipamento que medisse o volume para poder fazer a magnetização por volume então é meio delicado a questão do ruído a gente chegou a fazer medida sem o aspirador e foi como o Pedro falou quase derretemos e destruímos todo o material a sorte é que não estava no campo máximo a sorte e assim como é como o que a gente está fazendo para mitigar isso por enquanto é como a gente tem um gradiômetro em que a gente tem enrolamento anti-horário então teoricamente o ruído que está passando por um está gerando uma fém e está gerando uma fém no sentido contrário no outro então teoricamente elas se anulam no mundo teórico a gente sabe que não vai se anular porque os enrolamentos são diferentes você enrola na mão e sempre tem uma diferença de área alguma coisa então o que a gente faz é medir antes o branco como ele explicou e depois a gente mede o depois com a amostra então a gente espera que subtraindo o branco da amostra a gente tire esses ruídos provenientes de 60 hertz ou a frequência que apareça e aí como o Pedro falou o trabalho do Pedro a gente fez com o que a gente tinha no laboratório a gente praticamente não comprou nada por quê? porque o financiamento não saiu então ele agradeceu o Sampaio o pessoal da eletrônica porque todo mundo colaborou com partes do equipamento para a gente poder montar o amplificador gerador de onda etc e a gente fez com o que tinha no CBPF então a gente pegou tudo o que tinha dentro do CBPF e a gente montou um magnetômetro que funcionou muito bem para frequências de até 400 hertz e que para frequências mais altas não funcionou por dois motivos primeiro a questão do casamento de impedância e acoplamento do transformador que não ficou tão bom a gente depois trocou o toroide inicialmente a gente trabalhou com outro toroide depois a gente trocou o núcleo melhorou um pouco a gente não chegou no que a gente queria e a segunda questão era o amplificador que a gente tinha o amplificador de potência que a gente tinha ele era mais para megahertz então para a frequência de 100 e 300 kilohertz que são as frequências que o equipamento que o Flávio tem funcionam mais ou menos nessas frequências ele já não funcionava muito bem então ele não dava muita potência então a gente resolveu isso depois que saiu um outro financiamento a gente adquiriu um outro amplificador de 1500 watts com um novo transformador já industrializado pronto então para funcionar nessas frequências que vai de 1 hertz até 800 kilohertz e com esse novo setup a corrente em RF vai ser de até 100 amperes então assim a gente já chegou até quase torrar o feedlitz se bem que assim ele tem quase acho que ele tem 4 milímetros eu não lembro agora a espessura mas tem uma espessura que a gente calculou razoável para aguentar uma certa amperagem qual é a vantagem? pensar no resfriamento com a óleo alguma coisa assim em vez de água então a questão toda é que qual é a grande vantagem do equipamento? a grande vantagem do equipamento é que se eu estou medindo em 500 kilohertz eu ligo e desligo em 1 segundo eu fiz 500 mil curvas de esterese ele não precisa ficar ligado o equipamento de hipertermia onde você tem que medir a temperatura do banho você tem que ficar ligado 20 minutos meia hora para poder medir a elevação da temperatura o esterésígrafo eu estou medindo uma curva de esterese a C então assim eu ligo e desligo mediu então a questão dos 100 amperes não é tão problemática que é quase um pulso você liga desliga acabou e a vantagem de usar o osciloscópio é que ele faz acho que 256 médias alguma coisa assim então ele também filtra bastante o ruído que aparece mas como o Pedro falou a gente tinha uma prova de conceito a gente queria ver se era possível desenvolver essa tecnologia lá com o que a gente tinha em laboratório então a gente usou tudo que tinha em laboratório montou uma prova de conceito fez o primeiro teste iniciais com baixa corrente etc e depois a gente partiu para realmente tentar fazer medidas então por exemplo se eu meço a magnetita em 400 hertz e tiro o SAR isso é problemático porque ela é usada em sei lá 300 kilohertz mas se eu meço o ILP quando eu meço o ILP eu estou tirando um valor que é intrínseco da amostra não depende de quanto campo eu apliquei pode ser 30 militez pode ser 10 militez pode ser 1 militez se abrir uma esterese independe de qual campo eu apliquei independe de qual frequência eu estou medindo então aquela caracterização é a mesma que eu posso fazer em 400 ou que eu posso fazer em 500 teoricamente em teoria funciona assim então por que foi uma pergunta que o Fabrício fez por que fazer em áudio e em rádio porque a ideia é ter um equipamento em que a gente possa fazer uma caracterização em função da frequência até a frequência limite dado pelo critério de Attingson em que a gente pode alcançar e aí sim estudar se existe alguma descontinuidade nessa curva se ela realmente é linear e não só para nanopartículas para qualquer material para qualquer dinâmica de magnetismo a gente pode aplicar o equipamento bom então se ninguém tem mais nenhuma consideração a gente agora se retira para uma sala privada para poder então deliberar e depois a gente retorna com o resultado da liberação Pedro tira a apresentação daí por favor você permanece ligado pode desligar a apresentação você permanece ligado aí você permanece na sala porque a gente volta para essa mesma sala tá bom o Ricardo e a Beth fazem companhia para você vamos ficar fazendo companhia com você ok só um minuto vai vir um convite aí para a gente você pode tira o share por favor tira o screen sharing tira o compartilhamento lá embaixo lá embaixo na na telinha share screen lá embaixo no próprio zoom mesmo lá embaixo só chegar o mouse para baixo que aparece é participantes tem chat screen share aí você tira é stop share isso aí pode mandar a gente para lá Beth ah obrigado foi ok e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto